No primeiro dia nós fizemos o contrário. Eu quis mostrar para vocês que a catalã é simples de jogar. Relativamente simples. Peguei umas partidas do Kramnik. Jogando ali a variante principal. Colocando o bispo em D2. Ou seja, foi muito fácil jogar. Rock pequeno, rapidinho. Ali no centro, bem simples também. Ou seja, fez poucas manobras e muita ação na hora da dama. Bastante ação ali pela coluna C. Ativou o bispo. Então é isso que nós vamos fazer uma revisão hoje. Aqui com os fundamentos. Então nós vamos fazer agora, princípios. Nós vamos fazer fundamentos daquilo que nós passamos ontem. Das partidas do Kramnik. Vamos lá. Pessoal, como é que a gente vai colocar os nossos peões? Os nossos peões são assim. Onde, na realidade, a gente está fazendo a junção de duas aberturas. Nós estamos jogando aquelas ideias do gambito da dama, do C4 e D4. Se as pretas jogassem ali D5 ou D6, por exemplo, seria um gambito da dama. E nós estamos jogando o G3. G3 são aquelas posições onde a gente joga a ret. Só que a ret, de fato, é o B3 ou até B4. O bispo B2 tem fianchetto também na ala da dama. E não joga o D4. Pelo menos cedo aqui, às vezes, trabalha até com D3. Então, basicamente, é essa a diferença. Então, essa é a estrutura que a gente quer montar de peões. Vai ter fianchetto? Vai. Vai ter D4? Vai ter C4. Então, os peões nós vamos colocar nestas posições aí. Agora, onde nós vamos encaixar os cavalos? O cavalo de G1 está fácil. Ele vai ficar em F3. É um cavalo que vai dar sustentação ao centro. Nós podemos colocá-lo futuramente também em E5. Ah, mas espera. E esse outro cavalo? Esse outro cavalo, nós vamos ter um problema com ele. Nós vamos ter um problema com ele porque... Lembra que ontem a gente viu um bispo que se colocava em D2? Foi até lá para A5 em alguma posição. Nós vimos esse bispo também aqui, o Cromini, colocando ele em F4. Então, se ele estiver em D2, este cavalo, para a gente colocar em D2 não vai dar. E C3 vai atrapalhar a ação dele. Então, esse cavalo, nós vamos ter posições um pouco variadas para ele. Agora, onde que seria o normal? O normal seria o cavalo C3 mesmo. Agora, pessoal, vai ter uma tomada. Vai ter uma tomada de D5 e C4. Pelo menos nas partidas de modelo do Cromini, na variante principal teve. Que aí, nós tivemos que fazer D2 para poder tomar, ou D4 para poder tomar. Especialmente esse Dama C2, se o cavalo estiver aqui, a gente vai ter dificuldade, então, para tomar. Está vendo? Esse cavalo, nós vamos ver que tem como se fosse uma posição Coringa ali, né? A gente vai ficar esperando um momento específico para poder colocá-lo em jogo, tá? Então, é um pouco variado o momento e a casa. Bispo G2. Não tem jeito. Aqui vai ser bispo G2 mesmo. E, fundamentalmente, F4 e bispo D2. Professor, você falou, eu lembro, eu lembro que o professor falou que se jogar bispo F4 foi no início da primeira aula. Se jogar bispo F4, em geral, os pretas têm um cavalo F6 e já ataca. Pois é, mas nós vimos uma partida do Kraminic assim. O que o Kraminic fez? Nada. Nada, 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 nada. Ele deixou. Ele deixou aqui, porque se toma, vai ter um reforço grande do Senosa. Vai ficar esquisito isso aqui, hein? Pois é, mas na Carocan também tem uma posição assim, onde a gente fica com D5, F5, né? Existe um fianchieto aqui, o pião de G toma, para a gente colocar aqui o cavalo em equado e ser muito difícil de tirar esse cavalo. Então, há essas posições também em outras defesas e outras aberturas. Então, isso é um processo normal. Nós estudamos o sistema London. O sistema London há uma posição assim também, mas não de cavalo para tomar, e sim de bispo de D6 toma F4. Nós estudamos aqui a holandesa, a holandesa também tem posições assim com o bispo F4, e aí deixa eu tomar. É um reforço para o centro e vai ter o rock aqui, você pode jogar a rei H1 e é possível utilizar até a coluna, se for o caso, né? Então, não é tanto problema. Ó, Roberto, aí, dando boa noite para a gente. Bom, aí é o seguinte. Por aquilo que nós vimos, havia um bispo de D2, lá no lance 10, no lance 10, havia um bispo de D2. Bispo de D2, pois é. E agora esse bispo de D2? É. Esse bispo de D2, o que nós vamos fazer com ele mesmo, gente? Esse bispo de D2, ele tinha uma ideia. Qual que era a ideia desse bispo de D2? Então, a ideia era passar ele lá para frente, né? Passar ele lá para 5. Isso. Então, vamos lá. Segurar aqui, que a gente não sabe ainda o que vai fazer com esse cavalo. Bispo de D2, tem possibilidade de dar uma travada no jogo das pretas, porque as pretas jogam A6 e B5 para ganhar o tempo na dama. Cavalo F3 e o bispo. Então, peças menores a gente já entendeu para onde nós vamos jogá-las. Agora está faltando o que vai estar rocado, está faltando o que faço com a torre, e o que faço com esta torre. E mais a dama. Então, presta atenção. A dama, seja com cheque, seja com dama C2, ela vai fazer uma tomada aqui. Porque a gente vai ver que a dama vai recuperar um peão que está aqui em C4, que as pretas vão tomar. Beleza. Então, a dama vai ficar inicialmente nessa casa. Depois pode voltar para cá. Em tendo jogado... Em tendo jogado... B5, até tomou. Em tendo jogado A6... B5, vai ser um problema danado. Por isso que a dama fica aqui em C2. Também é possível dar uma D3. A gente já viu essa dama também até em B3. Vai ter um problema danado nessa coluna. Nós chegamos a ver até um absurdo. Uma partida do Kramnik contra a Nand. O Nand colocou a torre aqui. Mas ficou todo estranho. Teve que fazer um dama A8. A partida foi muito difícil de ser jogada. Exatamente por conta desse problema em C7. Por isso que aquele bispo F4 tem essa ideia. Bater lá em C7 também. Então, nós temos a força da coluna C para a dama, para as torres. Então, pode ser essa torre aqui. A gente tenta quebrar aqui. Ou pode desenvolver o cavalo e ser esta outra torre para cá. Então, a coluna C é essencial aqui para a gente. Joia. Esse bispo. Esse bispo a gente viu ele ser trocado. Vai ter um fio inquieto aqui. A gente viu ele ser trocado por esse bispo. Então, por exemplo. Um cavalo aqui. Um cavalo aqui. Legal. Nós vimos o cavalo passando lá para a 5. Depois que o bispo saiu. Nós tivemos posição com o bispo F4. Nós tivemos posição com o bispo B4. Nós vimos a passagem desse cavalo. Então, a troca dos bispos vai deixar fraca a diagonal. E aí, por isso, esta ideia. Imagina se você consegue colocar um bispo aqui. Vai ajudar um cavalo C5. Imagina você colocar um cavalo aqui. Outra opção dele. Vou ficar de olho. Em C6. Por isso que trocam os bispos de casa branca. Em geral, quem tem o fio inquieto não deixa eu trocar esse bispo de casa branca. Mas aqui, a ideia é exatamente pressionar essa diagonal. Sobretudo C6. Então, isso foi basicamente um apanhado que nós fizemos no posicionamento das peças de ontem. Nas partidas, nas quatro partidas que nós estudamos do Cramenic.